Me Bota de Quatro 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 Eu oro por você que não pode bastar Uma foto ou uma mansa e não vai babar Se alguém descobrir aquele caso lá Só dia, semana, vinte e vista Você vive querendo que não poste Deu nó, destrói a família pra agradar você E de uma vez por todas tenta entender Zero um sempre foi ela Zero dois você Então Paras fala que ele é teu O marido dos outros não é presente de Deus Que talarica Tava sentindo no março da tua amiga Mas vai tomar um pau Paras fala que ele é teu O marido dos outros não é presente de Deus Que talarica Tava sentindo no março da tua amiga Mas vai tomar um pau Vai, vai, vai E vai tomar um pau O marido dos outros nunca foi presente de Deus, hein? Essa vai dar confusão Eu oro por você que não pode bastar Uma foto ou uma mansa e não vai babar Se alguém descobrir aquele caso lá Só dia, semana, vinte e vista Você vive querendo que não pode ter Deu nó, destrói a família pra agradar você E de uma vez por todas tenta entender Zero um sempre foi ela Zero dois você Então Paras fala que ele é teu O marido dos outros não é presente de Deus Que talarica Tava sentindo no março da tua amiga Mas vai tomar um pau Paras fala que ele é teu O marido dos outros não é presente de Deus Que talarica Tava sentindo no março da tua amiga Mas vai tomar um pau E Paras fala que ele é teu O marido dos outros não é presente de Deus Que talarica Tava sentindo no março da tua amiga Mas vai tomar um pau E Paras fala que ele é teu E Paras fala que ele é teu O marido dos outros não é presente de Deus Que talarica Tava sentindo no março da tua amiga Mas vai tomar um pau Pau É muito pau Julião Rapaz vai ser pau a noite toda Eita porrozão Vem, vem, vem Forró, forró, forró felina Alô Porto Velho O piseiro espera Olha tá pensando o que? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Pois tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando Prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Chegou a minha vez de maltratar Meu parceiro Ruperley Ribeiro São Miguel do Guaporé Grande locutor Cê tá pensando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Pois tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando Prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Prepara Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Ou se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar Forró Felina ao vivo De Porto Velho pra todo o estado de Rodônia Alô, Costa Marques É Forró Felina, bebê Vem! Ô, meu amigo dele Eu vou botar uma situação complicada pra você Escuta aí Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe nessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A muleca é gostosa, ela é confissa demais Ela vem te seduzindo, rebola, senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada diferente Mexe até contualmente, com ela chapa é quente Volta, rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais E saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga, com você É mais gostoso, eu deliro Fico louco, você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa dança é gostosa demais Volta, rapariga Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A muleca é gostosa, ela é confissa demais Ela vem te seduzindo, rebola, senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada diferente Mexe até contualmente, com ela chapa é quente Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso, eu deliro Fico louco, você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa dança é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Volta, rapariga Com você é mais gostoso, eu deliro Fico louco, você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa dança é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Volta, rapariga Que saudade Alô, Pajarabirim Meu parceiro Rogério Brasil Alô, Leonuzo Aquele abraço Meus amigos de Costa Marques E na guitarra Ele Dave Marques Eita menina Essa é mais uma pra vocês Se mora mais a Gomes Essa é parte civil Bora dançar Bora dançar Isso é farró pelinho ao vivo Oh, coisa boa Olha, menino Você sabe como me fascina Seus olhos brilhando, me olhando Vão me pedindo uma segunda vez Eu também quero a segunda vez Fazer aquele amor que a gente fez Agora há pouco Vamos fazer bem gostoso de novo Eu vou pegar você Eu vou pegar você Eu vou pegar você E vou fazer amor Amor, amor Amor bem gostoso Eu vou pegar você Eu vou pegar você E vou fazer amor Amor, amor Amor bem gostoso Pega, pega, pega Eu vou fazer amor E vê chegando, vê chegando, vê chegando, vê chegando Olha, menino, você sabe como me fascina Seus olhos brilhando, me olhando Me pedindo uma segunda vez Eu também quero a segunda vez Fazer aquele amor que a gente fez Agora há pouco, vamos fazer bem gostoso de novo Eu vou pegar você, eu vou pegar você E vou fazer amor, 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 amor bem gostoso Eu vou pegar você, eu vou pegar você E vou fazer amor, 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 amor bem gostoso Eu vou pegar você, eu vou pegar você Vou fazer amor, 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 amor bem gostoso Eu vou pegar você, eu vou pegar você Vou fazer amor, 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 amor bem gostoso Eu vou pegar você e vou fazer Bem gostoso, hein? É a pegada do sucesso, papai Em nome de Primos Pizzaria, a melhor de Porto Velho Vai no swing, vai no swing E se eu não for a favorita Deixa o danço, eu tô pegando a classe e vou Eu buscati um novo amor Se eu não for a favorita Você vai ver quem me perdeu, sou mais eu, você quem se perdeu Forró Felina, a pegada do sucesso Simbora da chá, minha gente E essa também vai pro nosso fã clube, Forró Felina E essa é boa, hein, Juliane? Pensa numa música boa Eu fiz de tudo pra ganhar o seu amor Me separei, aceito e te dividi Não sou amante, sou a quem você casou Me valorize ou saia de vez daqui Eu não aguento mais ficar na solidão Sei que tem outra dividida o meu lugar Mas não, aceito essa situação Primeiro eu, senão o jogo vai virar Você é tudo, é o grande amor da minha vida Sei que sou o culpado por essa situação Tô decidido, nossa história vai mudar Você em primeiro lugar, dentro do meu coração E se eu não for a favorita Deixa o danço, eu tô pegando a classe e vou Eu buscati um novo amor Se eu não for a favorita Você vai ver quem me perdeu Sou mais eu, você quem se ferrou E se eu não for a favorita Deixa o danço, eu tô pegando a classe e vou Eu buscati um novo amor Se eu não for a favorita Você vai ver quem me perdeu Sou mais eu, você quem se ferrou E se eu não for a favorita Já sabe né Juliana Claro que é favorita Simbora minha gente Simbora sim te adiaço O melhor caldo da cidade Eu fiz tudo pra ganhar o seu amor Nem separei e aceitei te dividir Não sou amante Só aqui você casou Me valoriza e eu saia de vez daqui Eu não aguento mais ficar na solidão Se é que tem outra dividindo o meu lugar Mas não, se é dessa situação Primeiro eu, senão o jogo vai virar Você é tudo, é o grande amor da minha vida Eu sei que sou culpado por essa situação Tô decidido, nossa história vai mudar Você em primeiro lugar, dentro do meu coração E se eu não for a favorita Desse do santo, pegue a classe e vou É buscar-te um novo amor Se eu não for a favorita Você vai ver quem me perdeu Sou mais eu, você quem se ferrou Se eu não for a favorita Desse do santo, pegue a classe e vou É buscar-te um novo amor Se eu não for a favorita Você vai ver quem me perdeu Sou mais eu, você quem se ferrou Cibaracim, Tia Dias O melhor caldo de BVH Bebe na guitarra E é forró felina, Juliano está na voz Meu pedaço de pecado, de corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar ao seu lado Falar no ouvido que você é a mais bonita Um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse vaqueiro feliz, verdade Vem matar logo o desejo E quando te vejo acabou a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Vem dançar, vem, vem, vem Meu pedaço de pecado, de corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar ao seu lado Falar no ouvido que você é a mais bonita Um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse vaqueiro feliz, verdade Vem matar logo o desejo E quando te vejo acabou a saudade Tô querendo te amar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Por aqui Forró Felina Juliano Vitor Débora Prato David Marques da Guitarra Tamo junto Aquele abraço, Márcio Nelly Eu sempre boteco da Sul Vamo que vamo É Forró Felina Te olhando está na voz Alguém me fez Eu quis acreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pois se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Alguém me fez Eu desacredito que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Pra te amar Vem na pegada E esse é mais um sucesso pra vocês Vem na pegada do sucesso pra vocês ao vivo A original Simbora Marcele Aizel E a patóloga maravilhosa Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Escuta aí Sei que ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Tem? Tem! Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Falta comigo, bebê É claro que eu volto É forral vivo Chama, chama, chama na pressão Você pode me ouvir Eu tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar E só me escuta, deixa eu terminar Escuta bem, vem Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, você ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você, vem E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É forró, felina A original Só no talentinho Eita, coisa gostosa E essa música aqui, dá vontade de descer aí pra dançar, viu galera? Ô, musiquinha boa, gostosa de dançar Por onde tu andas e não vem mais me ver No mesmo lugar, espero com você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou chamar Vou chamar Vou chamar Vou chamar Vou chamar de papaizinho quando você me ligar Vou chamar Vou chamar Vou chamar Vou chamar Vou chamar de bebezinho Quando você me ligar Eu vou chamar de papaizinho, hein? Pra você me pegar no colo e me carregar Chama na pressão Isso é forró, felina Viva o bebê Por onde tu andas e não vem mais me ver No mesmo lugar, espero com você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou chamar Vou chamar Vou chamar Vou chamar de papaizinho quando você me ligar Vou chamar Vou chamar Vou chamar Vou chamar de bebezinho quando você me ligar Vou chamar Vou chamar Vou chamar Vou chamar de papaizinho quando você me ligar Vou chamar Vou chamar Vou chamar Vou chamar de papaizinho quando você me ligar Se mora, tia, na caça, micro pigmentação É o melhor Vamos dançar bem gostosinho Chama, Julinho Vem da pressão É forro, Felina Vem Vem, vem dançar Vem beber Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consegui te esquecer Aquele abraço só você que tem Aquele beijo só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta Se não for você não for você não vai ser ninguém Vem, vem dançar bem Vai Nossos parceiros Mateus e Henrique Vamos junto Vem, vem dançar bem Vem dançar bem Só você Volta bebê, volta bebê, volta neném Volta bebê, volta Volta bebê, volta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Volta bebê, volta neném Bora com forró, Felina Ao vivo pra vocês Deixa acontecer Pulit da batida Deixa o som te envolver Não pare um instante Dançar, sabe por quê? Dança suave, sexta-feira Consolos aumentando Dança mina tão pedida Volta pra tocar, mexa, avança E dança Volta pra tocar, mexa, avança E joga a avança no chão Avança no chão E joga a avança no chão Avança no chão Avança no chão E deixa acontecer O hit da batida O hit da batida Deixa o som te envolver Não pare um instante Dançar, sabe por quê? Dança suave, sexta-feira Consolos aumentando E na dança mina tão pedida Volta pra tocar, mexa, avança E dança Volta pra tocar, mexa, avança E dança Volta pra tocar, mexa, avança E dança Volta pra tocar E joga a avança no chão Avança no chão Avança no chão Chão, chão, chão E joga a avança no chão Avança no chão Avança no chão Chão, chão, chão E joga a avança no chão Avança no chão Avança no chão Chão, chão, chão E joga a avança no chão Avança no chão Avança no chão Chão, chão, chão Chibora Lia Pereira Ela que faz essa maravilha nos meus cabelos Chibora Simi, Jair Marcouge Chibora Kaique Chibora Remexer, galera Chibora Juliano Vitor Chibora Débora Brato E é pressão E é pressão E é pressão Você vai se apaixonar Todo mundo vai dançar Entre nessa festa Não pare de dançar Acelera o coração Já virou paixão Eu remeleço Se isso me cair Eu remeleço Eu remeleço E vai dançar Vai dançar Vai dançar Eu remeleço Eu remeleço E vai dançar E vai dançar Vai dançar Vai dançar Com a Ró Penina Você vai se apaixonar Todo mundo vai dançar Entre nessa festa Não pare de dançar Acelera o coração Já virou paixão Eu remeleço E se isso me cair Remeleço Remeleço E vai dançar E vai dançar Ah pai E vai dançar Ah pai Eu remeleço Eu remeleço Eu remeleço E vai dançar Ah pai Vai dançar Ah pai Eu remeleço Eu remeleço Eu remeleço Eu remeleço E vai dançar Rapidinho assim E vai dançar Ah pai Eu remeleço Eu remeleço Eu remeleço Eu remeleço E vai dançar, ah vai, e vai dançar, e beleza Simbora Luciane Marroso, ela que faz a minha make maravilhosa Simbora minha gente Carro de apaixonado tem que ter um som Pra chegar no calçadão e abrir o som Toma uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter um som Pra chegar no calçadão e abrir o som Toma uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abri o som Quando a galera parou pra ouvir meu som A turma do calçadão se ligou no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando quer vender o som A polícia foi chegando mandou desligar o som Quando o calçadão estava ligado no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando quer vender o som A polícia foi chegando mandou desligar o som Todo o calçadão estava ligado no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Chama, chama, chama na pressão Carro de apaixonado tem que ter um som Pra chegar no calçadão e abrir o som Toma uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter um som Pra chegar no calçadão e abrir o som Toma uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abri o som Quando a galera parou pra ouvir meu som A turma do calçadão se ligou no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando quer vender o som A polícia foi chegando mandou desligar o som Todo o calçadão estava ligado no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando quer vender o som A polícia foi chegando mandou desligar o som Todo o calçadão estava ligado no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Ninguém vai tirar você de mim Vou fazer de tudo só pra ter você Meu amor não quer te perder Minha alma gêmea, meu favo de mel Os teus olhos brilham como estrelas no céu Vem me abraçar, quero te beijar, meu favo de mel Quando estou contigo, quero te beijar, meu amor Quando estou contigo não tem solidão Vem me abraçar, quero te beijar, te amar, meu amor Ninguém vai tirar você de mim Vou fazer de tudo só pra ter você Meu amor não quero te perder Ninguém vai tirar você de mim Vou fazer de tudo só pra ter você Meu amor não quero te perder Minha alma gêmea, meu favo de mel Os teus olhos brilham como estrelas no céu Vem me abraçar, quero te beijar, te amar Farol que me abraçar, farol que me guia Nessa escuridão Quando estou contigo não tem solidão Vem me abraçar, quero te beijar, te amar, meu amor Ninguém vai tirar você de mim Vou fazer de tudo só pra ter você Meu amor não quero te perder Ninguém vai tirar você de mim Vou fazer de tudo só pra ter você Meu amor não quero te perder Onde mais?